23 de novembro, celebramos hoje São Clemente. Clemente é o terceiro sucessor de São Pedro como Bispo de Roma. Pedro, Lino, Anacleto e Clemente. São Paulo nomeia na carta aos filipenses. Peço-vos que auxilieis também àqueles que, como Clemente e outros, comigo labutaram pelo Evangelho, cujos nomes estão escritos no Livro da Vida. Clemente regeu a igreja de Roma nos anos de 88 a 97 e morreu mártir na Grimeia. É conhecido na história por uma célebre carta que escreveu aos cristãos da igreja de Corinto, cujos presbíteros haviam expulso o bispo, o qual recorreu ao Papa Clemente. Este enviou a Corinto dois sacerdotes da igreja romana, com a referida carta e com a missão de pacificar a conturbada comunidade. Afim de induzir os cristãos de Corinto à concórdia e à paz, Clemente usa uma argumentação persuasiva, baseada em exemplos da Sagrada Escritura e do próprio Cristo. Clemente concluiu sua carta com estas palavras Alegria e regozijo nos proporcionareis, se obedecendo ao que acabamos de escrever, impulsionados pelo Espírito Santo, cortardes pela raiz a ímpia cólera da vossa inveja, cuja súplica que nesta carta fizemos pela paz e pela concórdia, e fizemos isto para que saibais que toda a nossa preocupação foi a de que quanto antes volteis a recobrar a paz. A intervenção do Papa teve êxito. Nesse mesmo dia, celebramos também São Columbano. Columbano nasceu na Irlanda em 540. Jovem ainda, colocou-se na escola de grandes santos e mestres. Com 50 anos, deixou para sempre sua pátria e como missionário de Cristo, juntamente com mais 12 monges, andou pela França, onde fundou vários monsteiros, centros propulsores de vida missionária. A presença de Columbano e seus monges na França, reavivou a vida cristã e muitas pessoas seguiram seus exemplos de vida. A forte personalidade deste santo, difícil combinação de vigor e poesia, determinação férrea e descuidada e improvisação, atraía por onde passava discípulos e seguidores. A Columbano e a seus monges se deve a introdução do espírito penitencial e a prática da confissão pessoal auricular, que se propagou cada vez mais na Idade Média e se tornou comum na Igreja. Columbano faleceu aos 23 de novembro de 615. Oremos. Deus eterno e onipotente, que em todos os santos manifestais vosso poder admirável, dai-nos a graça de celebrar com alegria a festa de São Clemente, sacerdote e mártir de Cristo, que provou com o exemplo da sua vida, a doutrina que pregava e confirmou com o testemunho da sua morte os mistérios que celebrava. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.